Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e hoje eu vim mostrar para vocês as novidades do mês de maio e as coisas que chegaram para mim. A primeira coisa que eu tenho para mostrar são os livros que vieram na Box 95 de maio. Sim, os livros, porque vieram dois livros e ambos foram sobre igreja. O primeiro foi esse aqui, Desvendando o Código Missional da Edições Vida Nova. O subtítulo é Tornando-se uma Igreja Missionária na Comunidade. Eu vi que muita gente estava esperando o lançamento desse livro e falaram super bem dele. O outro livro que veio também sobre igreja foi esse aqui, A Igreja Cristã, do Alex Stanhefa. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome do Alex corretamente, foi o Iago Martins que me ensinou a pronunciar. Espero que eu tenha aprendido. Esse aqui é um livreto que fala sobre as principais características da igreja cristã, sobre o que define o que é uma igreja. Esse livro foi uma parceria da BT Books com a Box 95 e eu acho que está, assim, muito legal. E o bom é porque, como é um livreto, você rapidinho tem um overview aí das principais características de uma igreja. Gente, pausa no vídeo para mostrar isso aqui que eu esqueci, que foi um bonequinho de Lutero. É um paper toy, então veio uma folha com o desenho e você montava. E eu já vi que o próximo vai ser de Catarina Vombora. Estou muito animada para ter os dois aqui na minha estante. As próximas coisas que eu recebi foram justamente do Alex Stanghefa, que foram dois devocionais super diferentes. O primeiro foi esse aqui, Start para o Dia, que é um devocional voltado para a galera adolescente. Eu já estou usando esse devocional e uma coisa que eu achei interessante é que ao final de cada devocional tem sempre uma referência de um filme ou alguma coisa do tipo que fala sobre o tema abordado naquele dia. O segundo devocional foi esse aqui, Surpresas para Hoje. Eu achei interessante porque eu pelo menos não conheço nenhum material devocional, assim, diário e infantil. Eu achei esse aqui muito massa e o legal é que ele tem atividades de fixação. Isso para criança é super interessante. Eu vou deixar o link aqui abaixo para caso você se interesse. Você que é pai, você que trabalha com crianças na igreja, eu acredito que estimular a prática devocional diária desde cedo é muito bom para a vida das crianças. Eu recebi também o Leitor Monergismo Lançamento, o principal lançamento da Editora Monergismo em maio, que foi esse aqui, Universo ao Lado. Gente, desde que eles anunciaram que iriam relançar esse livro, eu fiquei, assim, muito animada. Se você me acompanha aqui, você provavelmente sabe que meu tema preferido de estudar, você já deve estar careca de saber, que é Cosmovisão Cristã. E esse aqui é um catálogo básico sobre Cosmovisão. E, gente, esse livro é um clássico nessa área. Eu já tinha recebido várias indicações dele, só que estava esgotado. E essa edição aqui tem, inclusive, um capítulo a mais. Ela é expandida, eu ia dizer estendida. Ela é expandida e está muito bonita, capa dura. Muito obrigada, pessoal da Monergismo, por ter me enviado esse livraço. Lembrando que eu vou deixar os links aqui abaixo, no box de informações, caso você se interesse por alguma das coisas que eu mostrei aqui. Recebi também de um autor, do Diego Góes, esse livro aqui, Reflexões de um Sábio Mestre. E eu vi que são reflexões baseadas aí em vários temas e que tem citações de pregadores, assim, muito famosos e alguns textos, assim, em cima desses temas. À medida que eu for lendo, eu vou contando pra vocês lá no Instagram. Inclusive, se você não segue sobre teologia, eu super recomendo que você vá lá, porque é por lá que a gente tem um contato mais, assim, em tempo real, que eu vou contando tudo que eu vou lendo, assim, em tempo real mesmo. A última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma camiseta muito legal que eu recebi do pessoal da Galeria 79, lá no Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, que foi agora no final de maio. Gente, olha que camiseta bonita! A proposta deles é fazer camisetas que falem sobre arte. E essa primeira coleção foi sobre Rambran, por isso a camisa aqui. E além de muito bonita e muito interessante, ela também tem um material muito bom. E esse tecido aqui é um preto lavado. Achei chique. Veio numa caixinha, assim, ó, super bonita, super cuidadosa, e eles já estão enviando pra todo o Brasil. Então, mesmo que você não seja aqui de Fortaleza, você pode entrar em contato com eles e pedir a sua que eles enviam pra você. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo, e lá vocês também podem conferir as outras estampas dessa coleção aí de Rambran. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de ficar sabendo aí das novidades literárias, algumas delas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, sempre sai resenha, vídeos sobre livros, de avaliar o vídeo e também de compartilhar com seus amigos, compartilhar no grupo da igreja. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até a próxima!